MÉTODOS DE ENTREGA ALTERNATIVOS Você está preocupado com os Correios? Pode ficar tranquilo, você não é o único. Os Correios são hoje a principal solução de logística utilizada pelas lojas virtuais em todo o Brasil. Eles conseguem, no dia a dia, fazer as entregas dentro do que é combinado de prazo. Porém, nos períodos de pico, normalmente a gente enfrenta alguns problemas. Mas o que eu quero questionar aqui dos métodos alternativos é exatamente a gente discutir o prazo de entrega. Porque a gente acaba se acomodando com o que o Correio, através do PAC, SEDEX e SEDEX, acaba nos oferecendo como alternativas. Mas, na verdade, quando a gente para para revisar, aquele prazo poderia ser reduzido. Uma das opções são as moto-entregas. Se você tem o seu centro de distribuição dentro de uma área urbana, as moto-entregas permitem a redução de custo e, principalmente, a redução no prazo de entrega. Uma segunda alternativa são as transportadoras aéreas. Hoje em dia, todas as companhias, na sua versão cargo, oferecem alternativas para o e-commerce para pequenas encomendas. Apesar do custo normalmente ser maior do que o custo oferecido pelos Correios, o que elas têm conseguido entregar, principalmente nas capitais, onde existe o maior volume de voos, é o prazo de entrega reduzido. Para algumas capitais, inclusive, de apenas um dia útil. Essa pequena redução no prazo de entrega pode ser a diferença para o seu consumidor escolher comprar em uma loja física na cidade dele ou na sua loja virtual. A outra alternativa são as retiradas na loja ou retiradas no centro de distribuição. Como o e-commerce ataca todo o Brasil, a gente acaba menosprezando a importância de ter uma entrega na própria cidade onde o e-commerce está instalado. E algumas pessoas vão dizer, mas eu nem faço muitas entregas para a minha cidade. Às vezes é exatamente esse o motivo. Então, se você tiver como fazer isso dentro da sua loja, permita que o seu consumidor vá retirar o produto do local sem ter um custo de frete. Isso faz muita diferença, além de, obviamente, reduzir o seu prazo de entrega. E, por último, o relacionamento com a logística terceirizada ou as mais conhecidas transportadoras. Um relacionamento mais próximo com as transportadoras, principalmente quando você tem um volume de pedidos considerável, te permite uma negociação mais agressiva com a diminuição da chance de perdas de produto e a não necessidade do seguro, ou pelo menos o seguro em larga escala, e, ao mesmo tempo, reduzindo também seu prazo de entrega. Não esqueça de considerar não só a redução de custos que você trocar o seu método de entrega vai trazer, mas, principalmente, a redução do prazo para o seu cliente final. Continue crescendo sem crise com o Clube E-Commerce Brasil.